o alô galera do canal bike som seja bem-vindo para mais um vídeo desde já que eu pedi a você se inscreva se inscreva no canal compartilhe esse vídeo beleza tá nos ajudando tá bom para nesse canal é crescer aí a gente eu tô mostrando aqui o som aqui para vocês novamente tá de novo esse som aqui é saiu um vídeo aí hoje tá mostrando aí o o painel o painel do módulo né que eu fiz eu já estava aqui atrás da caixa né eu até falei no vídeo né eu até eu até falei no vídeo que eu ia gravar um vídeo mostrando né como como ia ficar né mas eu já instalei tá bom ela tá aqui ó ela tá parafusado aqui até o parafuso aqui outra aqui tá bom ela tá instaladinha já tá que é o aquele aquela fonte que foi para você para você é que tá ele tá aqui um modo aqui tá bom é ali dentro que tá o tá o fio tá o seu lá dentro e aqui tá o meu meu pequeno barramento e depois eu vou explicar para vocês como é que eu fiz ele direitinho tá gente aí eu vou tá gravando um vídeo mostrar para vocês que eu é um vídeo acho que eu não eu não fiz vocês ainda é mostrando como é que é esse alto-falante aqui tá bom eu vou gravar um vídeo abrindo abrindo ela tirando essas carcaça dela eu quero mostrar a gente para vocês mostrar um conjunto magnético dele a carcaça dele como é que é entendeu isso aqui de cima não vou nem precisamos a tanque você quer é só tudo provisório tá tá com ele também ali dentro tem os alfabetinhos de média aqui eu tô pensando se eu tiro eles eu deixo ele que vocês acham entendeu porque sei que eu é porque sei que na realidade é um duto de de a né da que esse aqui é uma caixinha que é o tweet né um tweetinho aqui aqui é uma série de a mais como essa essa caixa ela tá ela tá basicamente toda aberta por dentro aí tem circulação de ar né aí eu fui eu tenho esses o alfabetinho de de quatro polegadas né quatro polegadas é a lição de 20 e 20 watts cada um tem um som onde eu enganado quatro homens entendeu e até que dá um som bom né dá uma e até que só uma vozinha boa e aí eu vou tá gravando esse vídeo mostrar para vocês tá bom direitinho só essa parte de baixo aqui dos alto-falante tá para você está vendo aí aí amanhã antes de eu mostrar tá eu falante eu vou tá filmando vou mostrar ela tocando mais uma vez para vocês como é que ficou nesse modo na outra vez na outra vez que eu tava tocando tá trabalhando uma pirâmide normal mesmo é então não sai o vídeo vídeo dela tocando com esse módulo esse módulo um pouco diferente de uma pirâmide é normal que a gente quase todo mundo usa né e também a pirâmide até essa de linha sim praticamente né porque tá saindo os módulos mais novos aí né os um módulo mais postificado né com as tecnologias mais mais avançada com mais economia de bateria né e esses módulo mais antiga estão ficando assim um pouco mais mais para trás né mas mas eu gosto eu gosto muito desse desse modo pirâmide né é um modo muito bom mesmo é muito difícil de você queimar ele esses módulo de hoje eles são bom mas só um ótimo 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 mesmo E aí Ah entendeu eles são muito são muito bons mas só que tem uma série de coisas que eu vou explicar em outro vídeo vídeo né eles tem proteção para tudo praticamente né a pirâmide tem mas é muito difícil de de armar alguma alguma coisa né que arma que eu falo é é o sistema de segurança dela para não queimar mais outros componentes ela arma ali e pronto né aí você tem que levar ela para para desarmar para o técnico desarmar para poder voltar a funcionar tá bom gente mas aí fica pronto ver de pronto explicação tá ok mas não deixe de sermos módulo bom excelente porque hoje em dia né você tem que saber tá você tem que saber é casar a impedância é dos alto-falantes nem a voltagem né a voltagem que você tá alimentando o seu módulo se não tá amperagem sentar muito abaixo sentar muito baixo eu isso tudo influencia um bom rendimento do seu som né e e aí o que não venha a queimar o seu seu equipamento de som tá mas se eu vou explicar para vocês você quer só um vídeo rápido para vocês tá vendo aí tá bom eu não sei se esse vídeo vai ser amanhã ou depois mas eu vou só um vídeo vai estar fazendo ele mostra para vocês eu esse